Olha, a gente fala agora com o repórter Fantoni Pesso, que está com o organizador da Maratona de Tecnologia, que usa dados da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Telflotone foi uma das cidades a sediar o evento e hoje teremos o anúncio da equipe vencedora. Eee, Fantoni, qual é a novidade por aí, Fantoni Pesso? É, Nicomé, as novidades são boas, porque bons projetos foram produzidos nesse evento de essa Maratona Tecnológica aqui em Telflotone. Eu vou conversar com o Richard Tordóia, que é um dos organizadores. O Richard, o organizador, o anúncio saiu hoje à noite? Isso. Boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez ao programa por essa abertura. Sim, o anúncio hoje dos vencedores aqui, da equipe vencedora por Telflotone, saiu hoje à noite. Lembrando que a Hackathon Brasil é uma comunidade sem fins lucrativos que organiza esse evento junto à NASA, há seis anos, é um evento global que acontece em 180 países, e a gente teve esse evento nos dias 5 e 6 agora de outubro. E nós organizamos em 11 cidades do Brasil, no qual as cidades de Barueri, Guarulhos, Osasco, Santo André, em São Paulo, já foram anunciados. Também já foram anunciados os resultados de Brasília, Distrito Federal, Governador Valadares e Ipatinga, por Minas Gerais, Maceió, Alagoas, Cascavel, Paraná e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje, às 19 horas, a gente anuncia presencialmente ali na Cinde Comércio, aqui em Telflotone, a equipe vencedora por Telflotone. Inclusive, no Rio Grande do Sul, teve um projeto vencedor com um diagnóstico do que aconteceu, a tragédia do Rio Grande do Sul. Sim, foi uma equipe que reside ali no Rio Grande do Sul e algumas pessoas moram realmente ali em Porto Alegre, todos, de alguma forma, impactados pelo incidente que aconteceu esse ano. Eles criaram um projeto muito legal, interessante, que educa e ajuda as pessoas a se prevenirem sobre um possível incidente, que a gente espera que não aconteça. Foi um projeto bem bacana, que foi apresentado agora, nesse último sábado, no encerramento que a gente fez para anunciar o vencedor. A equipe, inclusive, se emocionou bastante ao falar do projeto. E foi um dos projetos que saíram em apenas dois dias. Então, a gente mostra que realmente o brasileiro e a brasileira tem um potencial muito grande de criar inovação em um curto espaço de tempo. A gente só precisa realmente ter mais incentivos para isso. Richard, em Telflotone, o conteúdo dos projetos apresentados atendeu a expectativa? Sim, hoje a gente vai conhecer esses projetos, vai anunciar a equipe que vai seguir para a próxima etapa, porque o evento da NASA envolve mais algumas etapas, onde a NASA vai reconhecer apenas 10 projetos de todos esses 180 países. E tivemos, sim, grandes projetos aqui da região. Não posso dar muito spoiler aqui. Mas eu acho que vocês vão conhecer depois esses projetos que saíram de jovens ali, pessoas que se conheceram no mesmo dia e criaram ideias muito bacanas para enviar para o hackathon da NASA. Ok. Agradecer ao Richard Tordóia pelas informações, pelo espaço de participar também do hackathon. E, Nicomedes, amanhã, aqui no nosso estúdio, a equipe vencedora. Nós vamos saber que projeto é esse que venceu. E, olha, tem mais novidades por aí, mas eu não vou anunciar, não. Essa eu posso anunciar, que amanhã, aqui no nosso estúdio, nós teremos a equipe vencedora. Nicomedes. Ó, Fantoni, você, na hora que anunciei a equipe vencedora, você pode conversar aí com o organizador, com o professor, para ele colocar meu nome, o seu nome, o nome do Vitor Cui e o nome do diretorzão, que é o Buquerque Júnior, para a gente ir lá na NASA, conhecer lá e pegar os prêmios junto com os meninos. É, ué. Ué, Fantoni. Oxe. E outra coisa, esqueci de falar o principal. Todas as despesas deverão correr por conta da NASA. Não esqueça de falar essa parte, não. Tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Viva a tecnologia. Viva a criatividade. Isso é ótimo, né?